Com o foco no combate a incêndios no Amazonas, a Operação Aceiro tem seu lançamento antecipado como parte das ações preventivas do governo para minimizar o impacto da forte estiagem prevista para este ano. Há uma quantidade bem pequena comparado ao período de seca severa que começa agosto, setembro e vai até outubro e a gente está tentando ao máximo se antecipar e apoiar os municípios nessa agenda. Em 2023, o Estado já havia enfrentado uma das piores secas da história, o que acabou prejudicando o transporte para as comunidades ribeirinhas e, consequentemente, o acesso à água, à comida e também a remédios. No ano passado nós tivemos uma situação bem severa de estiagem, tivemos problemas de pessoas terem acesso ao alimento, à água potável, dificuldade na atividade econômica porque os rios baixaram muito e dificultou a navegação e também queimadas e desmatamento. A operação contará com 60 militares do Corpo de Bombeiros, viaturas e equipamentos de proteção e uso individual para 12 municípios do sul do Estado e região metropolitana de Manaus. Por isso nós estamos já preparando nossa tropa. Nós iremos enviar, ainda nesse mês de junho, 60 homens para aquela região do sul do Amazonas, onde há uma pressão maior pela abertura de novas áreas. Da mesma forma que o governo federal, através da Senasp, está encaminhando 60 homens para o Estado do Amazonas e que também atuarão nessa região. Um aplicativo irá ajudar no monitoramento das áreas afetadas e as pessoas poderão acessar em tempo real. Nós estamos lançando também um aplicativo para que as pessoas possam fazer também esse monitoramento e possam informar e a gente tenha os dados em tempo real do Estado do Amazonas e isso se complementa à nossa estrutura que nós temos lá no IPAAM, que é uma estrutura conjugada com a Secretaria de Segurança, com o Corpo de Bombeiros e com outros órgãos que tratam da questão do desmatamento. Obrigado.